O barco naufragado Era uma manhã de verão quente e iluminada. Um dia perfeito para explorar, disse Ariel a seu amigo linguado. Ariel adorava explorar o oceano. Já havia descoberto objetos maravilhosos e os seus verdadeiros tesouros encontrados nos barcos afundados. Os barcos estavam cheios de coisas do mundo humano, um mundo do qual Ariel desejava fazer parte. Ariel! Exclamou o linguado, movendo suas nadadeiras a toda velocidade. Me espere! Vamos, preguiçoso! Disse ela brincando. Temos de encontrar mais conchas para o presente da Alana. Ariel estava preparando um presente especial para o aniversário de sua irmã, um lindo colar de conchas. De repente, viu uma fileira de conchas resplandecentes, mas ao apanhá-las, notou a entrada de um barco naufragado. Nossa! Vamos entrar? Pode ser que encontremos muitos tesouros, disse ela. É, poderíamos também olhar de fora. Sugeriu o linguado. Mas era tarde. Ariel já havia desaparecido no seu interior. O barco estava escuro e reinava um grande silêncio. Tem alguma coisa misteriosa nesse barco, disse linguado. Ah, não seja medroso, respondeu Ariel rindo. Sei que hoje vou encontrar alguma coisa especial. Eles passaram por uma janela quebrada, que projetou uma sombra. De repente, escutaram um som aterrorizador. Que vinha de algum lugar no interior do barco. Pode ser um monstro! Exclamou Ariel, deixando cair sua bolsa de conchas. Vamos! Saí daqui! Gritou o linguado. Nesse momento, Ariel agarrou o linguado e os dois procuraram a saída. Quando estavam quase fora do barco, deram de cara com o caranguejo Sebastião. Eles gritaram, pois não esperavam ver Sebastião. Entretanto, o rei Tritão ordenou a Sebastião que vigiasse sua filha. E era exatamente o que ele estava fazendo. Ariel contou a Sebastião que tinha ouvido um barulho. Não seja tonta, Ariel! Disse Sebastião. Você só está assustada! De repente, escutaram o ruído mais uma vez. Aí tem alguma coisa! Exclamou Sebastião. E não me parece muito contente. Vamos sair daqui! Nessa noite, Ariel não parou de pensar no ruído que vinha do barco. Sonhou que voltava lá com o linguado e um monstro terrível os perseguia. Tinha ventosas nos pés, olhos amarelos e dentes afiados como facas. Socorro! Exclamou Ariel. Socorro! Gritou o linguado. Rugia o monstro. De repente, o monstro pegou o linguado e o engoliu de uma vez. Depois se aproximou de Ariel. Não! Gritou Ariel. Deixe-me em paz! Ariel! Acorde! Exclamou o rei Tritão. Ariel sentou-se e esfregou os olhos. Você teve um pesadelo, filha. Explicou o rei. Ariel contou ao pai o seu sonho e falou sobre o monstro assustador. Só os humanos acreditam em monstros. O rei Tritão tentou tranquilizá-la. Na manhã seguinte, Ariel deu um grande abraço em linguado. E por que isso? Perguntou o peixinho. No sonho que eu tive à noite, um monstro o devorava. Disse Ariel. Os olhos dele se arregalaram e se abriram ainda mais quando Ariel contou os seus planos. Vamos voltar ao barco? Disse Ariel, arrastando o linguado. Eu deixei a sacola de conchas lá. Ah, acho que vou esperar do lado de fora. Disse linguado quando chegaram lá. O coração de Ariel batia acelerado enquanto entrava no barco. Estava muito escuro. Mas Ariel conseguiu localizar sua sacola. E então, justo quando estava saindo, ouviu um som horrível. Nesse momento, Ariel tomou uma decisão. Fosse ou não um monstro, tinha de saber o que fazia aquele barulho. Ariel entrou mais e mais no barco. O som foi ficando mais e mais alto. Ariel tentou não pensar no monstro com dentes afiados que apareciam no seu sonho. Fechou os olhos e quando os abriu, viu um monstro na sua frente. Mas o monstro não era um monstro. Era um sorridente cachorro de brinquedo. Ele tinha uma coleira com o nome Rover impresso. Não dá medo nenhum, pensou Ariel. Você é divino, disse Ariel sorrindo. E levou o cachorro para fora. Tenho certeza de que Sabidão sabe o que é esse brinquedo humano, disse Ariel. Sabidão era uma gaivota que presumia saber tudo sobre o mundo dos humanos. Ariel e Linguado levaram o cachorrinho até ele. Ah, sim! Disse Sabidão. É um brinquedo de corda chamado albufador. Os pequenos humanos o adoram, continuou Sabidão. Acho que conheço a pequena que perdeu esse brinquedo. Estava chorando da praia outro dia. Parece que as ondas levaram o seu brinquedinho. Ele deve ter acabado dentro do barco naufragado. Então devemos devolvê-lo a ela, disse Ariel. E Sabidão deixou cair o brinquedo na praia, perto de uma menina que estava pegando conchas. Rover! Exclamou a pequena, abraçando o cachorrinho e sorrindo. O coração de Ariel pulava de alegria enquanto contemplava o feliz reencontro. Nunca se esqueceria nem de sua aventura no barco naufragado, nem do tesouro especial que havia descoberto. Em seguida, Ariel voltou para casa para terminar o colar que daria de presente de aniversário para sua irmã.